Boa noite, povos da terra, mais uma vez, estamos aqui na presença de Deus, mais uma vez, mais uma vez, glórias ao rei Jesus, louvado seja o rei de Jarael, o tempo está cumprido, Glórias ao Filho de Deus, Aleluia, Aleluia, Felipe Luisa, nem o guisado não, a Maria Tati, a Catarina, a Obreira, a Romena, Kumbunayu, Seu nome é, seja louvado, Zambinanga, Aleluia, Aleluia, Tenho saudades de estar presente na igreja e começar a cantar no meio em que estou a ministrar. Eu vi o Senhor a fazer a sua obra, curando os enfermos, libertando os cativos, Aleluia, o tempo está cumprido. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao rei Jesus Cristo, Glórias ao rei Jesus Cristo, Glórias ao rei Jesus Cristo. a Terra está estremecendo, porque apareceu alguma coisa na Terra, uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Os humanos não podem compreender o que é isso aí. É grande avivamento. E só para começar, ainda não viste nada. Coisa nova na terra. O impacto é muito grande. Aparece esta NSJ. A Igreja é de momento. E todo mundo vai ter que abrir as portas para ela entrar. A nação que não abrir as portas para ela entrar, não será abençoada. Aleluia. Sim! Está aí a Domingos Macula para confirmar. Coisa nova na terra. O que ele vai dizer? Mas como esse homem canta muito, canta muito, canta muito. É verdade. Não cantamos porque recebemos uma promoção, uma bênção, um dinheiro, uma conta, um carro novo, uma casa. Cantamos porque ele é digno para ser adorado. O filho de Deus que morreu na cruz. Alguém disse na live passada? Nunca houve um homem que gosta de cantar como este homem aqui. Ai de mim. Se eu cantasse muito e não orasse, seria mais um cantador gospel. Ai de mim, se eu cantasse muito e orasse pouco, seria um oba-oba. O tema da minha mensagem, aliás, o tema da minha mensagem hoje é a cruz de Cristo e os seus inimigos. Os inimigos da cruz? Os inimigos da cruz. Os inimigos do evangelho. Quem são os inimigos da cruz? São os que pregam a cruz e não amam a cruz. Mas o que é isso? Pregar a cruz e não amam a cruz. Sim. E como estamos na terra? Os inimigos da cruz. Os inimigos da cruz Não são os de fora Não são Os budistas Nem islamitas Nem tampouco Os feiticeiros desse mundo Os de lá de fora Nem tampouco Os acabes da terra Nem os herodes Nem os pilatos Não, não são esses os inimigos da cruz Sim, que tranquilo É um tema muito quente Oh, aleluia Bendito seja o Rei de Jarael Eu vim para fazer uma live muito Muito rápida Porque estamos com problemas aqui Problemas Carga Esqueci de carregar o telefone Só no Facebook que está em dia O YouTube E eu tenho que fazer a mesma live Nem que seja 20 minutos ou 30 No YouTube, claro O Facebook vai resistir E assim Só temos 40% Da bateria Infelizmente Não podemos fazer nada O tempo está comprido É Aleluia Você pode entrar nos grupos do WhatsApp Como está a escrever aí no YouTube A irmã Luquebi Marta A famosa Luke Marta Seguem queres aderir Nosso grupo do WhatsApp Para receber os links do Zoom E outras mensagens Testemunhos Anúncios Anúncios Avisos Tudo As coisas que Estão acontecendo na Terra Na Igreja da Salvação de Todas as Nações Sábado teremos um batismo De mais de 500 pessoas Aqui no que fica Na Igreja Sede Na Sede Mundial Da STN Quando o Rufino começou O pastor Rufino começou A falar isso na rádio A Sede Mundial Muitos se escandalizavam Que isso Uma igreja fundada em Angola Estava a falar Sede Mundial Sim Eu ouvi-vos mostrar uma coisa nova Vocês habituaram a Sede Mundial no Brasil Sede Mundial na América Sede Mundial em Portugal Sede Mundial na Nigéria Agora Sede Mundial em Angola Domingo Domingo vai já fugir para o Facebook Quem não tem Facebook está mal YouTube daqui a pouco já vai Não, agora não Ainda tem 40% Mas 40% para as minhas lives Isso aqui é nada Mas Facebook está em dia Despertei Já era tarde Bateria Go Abra tua Bíblia No livro de Filipenses No capítulo número 3 Começando no versículo 18 O apóstolo Paulo Recomendou a igreja De Filipenses Ou então a igreja Dos Filipes Do povo de Filipe Começando no versículo 18 Diz assim Filipenses 3 18 Que existem os inimigos da cruz E Paulo mostrou quem eram Os inimigos da cruz Muitos há Dos quais muitas vezes Vos disse E agora também vos digo Chorando Que são inimigos da cruz De Cristo Mas qual cruz? De Cristo E esses aqui Cujo fim É a perdição Cujo Deus É o ventre E cuja glória Para a confusão deles Que só pensam Nas coisas terrenas Mas a nossa cidade Está nos céus De onde também esperamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo Que transformará O nosso corpo abatido Para ser conforme O seu corpo glorioso Segundo o seu E eficaz poder De sujetar também A si todas as coisas Portanto Meus irmãos Amados irmãos Meus amados E meus queridos irmãos Minha alegria E coroa Estai Assim firmes No Senhor Sim Estai firmes No Senhor Oh amados Ó verão Os inimigos Da cruz de Cristo Paulo disse Que existiam Muitos Naquela altura E que Paulo Já havia Dito isso E voltava A dizer A igreja Desta vez Chorando Que muitos Eram inimigos Da cruz Paulo falava Isso a chorar Que eram inimigos Da cruz Mas pregavam a cruz O que é a cruz Hoje Nos nossos dias Não é você fazer Aquela madeira Como faz na igreja católica No cemitério Nas igrejas evangélicas E põe lá na igreja Uma cruz E chama ele O símbolo do cristianismo Não Isso é idolatria Se eu adorar A madeira Isso veio do inferno E você vai me perguntar Então Jesus não morreu Numa madeira Morreu Mas não é para Adorar a madeira Não é para Pregar a madeira Não é pregar O madeiro cruzado A cruz Como mesmo Paulo disse É a mensagem De Cristo A cruz É a palavra De Cristo Sim eu amo A mensagem Da cruz Eu vou proclamar Não é beijar a madeira Como faz o padre Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Até morrer Eu vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Sim É a palavra De Jesus Esse é a cruz É a mensagem Da cruz Aleluia E muitos Muitos odeiam A palavra De Jesus Mas pregam A mesma palavra Como pude Alguém que prega A palavra De Jesus E odiar A palavra De Jesus Não se esqueçam Que a palavra De Deus É Jesus O verbo Que se encarrou A palavra De Deus O caminho A verdade E a vida É Jesus A palavra De Deus A espada Do Espírito Aleluia Essa é a palavra De Deus Vivo Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Agora Se você Prega Jesus E você Odeia Jesus Você odeia A cruz Que é Jesus A palavra De Jesus A palavra De Deus Que é Jesus Mas alguém Poderia pregar Jesus E odiar Jesus Sim A maioria Como disse Paulo Está aqui Não sou eu Que estou a falar Que pregavam Jesus Naquele tempo Ou muitos Que pregavam Jesus Naquele tempo Odiavam Jesus Por que Está aqui A explicação Está aqui Porque eram Inimigos Da cruz De Cristo E por que Que eram Inimigos Da cruz De Cristo Porque Eles Pregavam A barriga Deus Era a barriga Mas como Vai pregar Jesus E pregar Deus Sim Se alguém Pregar Jesus Com Fins Da barriga Então Barriga Esse É o céu Deus E o que é isso Pregar Jesus Com o fim Da barriga Pregar Jesus Para ter Dinheiro Para ter Vida boa Pregar Pregar Jesus E fazer Da pregação Como Um emprego Pregar Jesus Para ser Famoso Pregar Jesus Para tudo isso Então O fim Aleluia É a perdição O fim Deles Significa Vão terminar No inferno Perdição É a morte É o inferno Ó morte Onde está O teu agrião Ó perdição Onde está A tua vitória Condenação Esses que Pregam Jesus E não Vivem Jesus São Os Que amam A barriga Deus É barriga E o fim Deles É perdição Morte Eterna Condenação Eterna A glória É Para a confusão O que é isso? Glória para a confusão É a glória Terrena O apóstolo Então O profeta Isaías Diz Que O homem E a sua glória É semelhante A erva Com a sua glória Seca a erva Ou com a sua flor Seca a erva E a flor Consigo também Pela manhã Ela brota E a tarde Quando o solo sair Ele murcha E a flor Cai Assim É a glória Terrena Assim É a glória Do homem É para a confusão Deles Os poderosos Os poderosos Ontem Hoje são os fracos Os ricos Ontem Hoje são os pobres Os saudáveis Ontem Hoje estão Na cama do hospital Morrendo Sim Ah Os sóbios Ontem Hoje são os loucos A ciência De ontem Hoje é brinquedo Das crianças A moda De ontem Hoje é vergonha Tá entendendo né Essa é a glória Terrena Os ricos A ciência De ontem Hoje até uma criança Inventa Brinquedo A moda De ontem Hoje é vergonha E tudo passa Eu cumprimento Da palavra do Senhor Os céus E a terra Vão passar Somente uma A glória Eterna Que a palavra De Deus Não vai passar A única que não passa Por isso Paulo está a dizer Que esses inimigos Da cruz O fim deles É a morte É a condenação É a cadeia eterna É a perdição E os mesmos Vão se perder Por quê? Porque eles têm A barriga Como seu Deus E quem Tem a barriga Como seu Deus Prega a barriga Em nome de Jesus Prega a barriga Ensina a barriga Pensa na barriga O que é isso? Nas coisas da terra A barriga São as coisas da terra Prega as coisas da terra Pensa nas coisas da terra Deus É a sua barriga São as coisas São as riquezas E a glória É terrena E a glória É terrena É confusão Para a confusão Para a confusão deles Vão ficar na confusão Que confusão é essa? Vergonha São envergonhados aqui E serão envergonhados amanhã E eternamente Não é a vergonha da cruz É a vergonha do mundo Uma é a vergonha da cruz E outra é a vergonha do mundo A cruz E resia O madeiro Ele morreu Pendurado Lá No cruz Do calvário A cruz É vitupé É a vergonha Que o crente passa Sim E ele carregou O seu madeiro A sua cruz O seu vitupério E marchou para Golgota 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 Sim A cruz se arregiu Glória a Deus Carregando o seu vitupério A vergonha Aleluia Jesus carregou a sua vergonha E nós também carregamos A nossa vergonha Carregamos a nossa vergonha Mas não nos envergonhamos De Cristo Sempre firme Firme nas promessas Do meu Salvador Cantarei louvor Para os homens criados Plena liberdade Cantarei Sem fim Firme nas promessas De Jesus Sim Carregamos A nossa vergonha Aquilo que o mundo Chama de vergonha Mas nós nos alegramos Na cruz Porque ele é o poder de Cristo No homem O poder do crente Para vencer o mundo E Jesus disse Eu venci o mundo É com a cruz Sem a cruz Não há vitória Vitupério Oh aleluia Glória ao rei Jesus Mas muitos São os inimigos Da cruz Falam da cruz Mas não amam a cruz O inimigo da cruz É quem prega a cruz E não vive cruz É quem prega Cristo E odeia Cristo E quem odeia Cristo Não vive Cristo Não ama Cristo E ele disse Por que vocês me chamam Senhor, Senhor E vocês não fazem Que eu vos mando Por quê? Mas por quê? Vocês dizem Senhor Jesus Senhor Jesus Mas porém Não guardam a palavra Do Senhor Jesus Esses são os inimigos Da cruz Esses odeiam Jesus Com suas bocas Confessam Jesus Mas nos seus corações Odeiam Jesus A boca não ama A boca não odeia A boca confessa Que um como o outro É no coração Pois disse Salomão Que do coração Estão as fontes da vida Disse Jesus Do coração Procedem todos os maus Aleluia Do coração Então é o coração Que vai odiar Ou então Que vai amar Irmão, vocês querem Amar Jesus com a boca? Está a pensar Que Deus é É bajulado Acerta a vossa bajulação Pode falar todo dia Bom bem de Jesus Pode falar Jesus é meu amado É meu Senhor Como eu te amo Jesus Aleluia Que morreste por mim Na cruz Ele é o meu Deus É o meu Deus Pode carregar a cruz Faz o madeiro Anda na rua Grita a todo mundo Eu amo Eu amo a mensagem da cruz Mas você Não ama a mensagem da cruz Você ama a madeira Que você meteu nas costas Você é hipócrita Aleluia Então Irmãos Vocês que já amam A mensagem da cruz A cruz de Jesus Cristo Paulo Recomenda a vocês O Espírito Santo A dizerem Estejas firmes nisso Estejam firmados nisso Ainda que seja doido Ainda que vocês Paguem uma fatura Muito grande Por causa da cruz Aliás O mesmo Paulo disse Que importa Que a gente Entre no céu Com muitas tribulações E eu acrescento Ninguém vai entrar no céu Sem tribulações Ninguém Porque as tribulações É a escola É a prova Para você Estar habilitado Para entrar no céu O deserto vale ouro O amargo vira doce Na boca do sonhador Quando Deus está conosco O deserto vale ouro O deserto vale ouro O deserto vale ouro O amargo vira doce Na boca do sonhador Sim Quando Deus está conosco Agora veja E quantos Estão pregando A cruz Odeando A cruz de Cristo Quantos Quantos estão Invocando a cruz A palavra E odeiam A mesma palavra Ah Feliz mal Por isso O povo da terra Vocês precisam Amar a Jesus Não caiam no engano Para pereceres Perdição é real A vida do homem Não consiste Na abundância Que possui Não são ricos Os que têm Riquezas Perante Deus Claro São aqueles Que nasceram De novo São os ricos São os que amam A cruz São os que vivem O evangelho Não os que odeiam A cruz Amém Cujo fim É perdição E Deus É barriga Viste O evangelho Que vos criaram Por Satanás O evangelho Da barriga O evangelho De mamão O evangelho Da prosperidade O evangelho Das promoções O evangelho Das riquezas O evangelho Das bênçãos O evangelho Da felicidade O evangelho Da cura O evangelho Sim Do dinheiro O evangelho Que cria empresários Evangelho De mamão Esse é o ventre O deserto Vale Tudo foi inventado Pelo diabo Para desencaminhar Vocês Para a perdição O evangelho É cruz E cruz É vergonha Vitupério Aleluia Mas o que é isso Vergonha Eu tenho que me Tirar a roupa Passar vergonha Não Quando você Assume Cristo Você Vai odiar o mundo Quando você Renuncia ao mundo Você Vai se apegar A Cristo E quando você Se apega A verdade A cruz A mensagem Da cruz A cruz De Cristo Que é Cristo Serás Odiado Pelo mundo E o mundo Vai te odiar E você Vai Aleluia Permanecer Glória a Jesus Amando a Jesus Essa é vergonha O mundo vai Chamar todos os nomes Você é maluco Você não está vendo Como me chamam a mim Todos me chamam De demente A demência Do homem Claro Porque eu estou A obedecer Aquele que me mandou Aleluia Eu estou A obedecer Contra a vontade Dos homens Estou a passar vergonha Mas não me envergonho Não me envergonho De carregar Os meus vitupérios Porque seu poder Para a salvação É obedecer A Cristo E quem obedece A Cristo Vai desobedecer O mundo Quem amar A Cristo Vai odiar O mundo Não é odiar Os homens O mundo O sistema Pecaminoso Pecado E assim Aleluia Será descartado Pelo mundo Perseguido Pelo mundo Odiado Pelo mundo Porque não há Sociedade Entre Cristo E Belial Entre as trevas E a luz Entre o crente E o descrente Não há comunhão Não há concórdia Não andeis em jogo Desigual Com os infiéis Ouviu Nani Nani Lopes Tais ouviu Rossana Estevão Koshi Terminou O cristianismo De oba a oba Dos pecadores Que odeiam a cruz Agora É chegada a hora Em que os verdadeiros Adoradores Vão adorar o Pai Em espírito E em verdade O deserto vale Carregando O seu vitupério A vergonha Oh Aleluia E não sustente Como os judeus Que sustentavam Sim Somos filhos De Abraão Como os judeus Que batiam os petos Ele é templo Ele é templo Ele é templo E veio O homem da cruz Não presumais Em vós mesmos Que vocês são Filhos de Deus Não Vocês tenham um pai Vosso pai É o diabo Porque aquele A quem O homem serve Se tornará servo Daquele senhor Se vocês servirem Ao senhor mundo Vocês são escravos Do mundo Se vocês servirem A Jesus Serão servos Escravos de Jesus Entenderam? Não se enganem Com vós Comércio João Encontrou um povo Que odiava Deus Mas tinha uma lei E veio Paulo E disse que a lei Não é pecado A lei é boa Mas somente Para aquele Que ia cumprir Taxativamente A lei Não é injustiça É injustiça E o povo Que recebeu a lei Dizia que eram Filhos de Abraão E não viviam A lei E João disse Não presumem Vós mesmos Que vocês são Filhos de Abraão E João profetizou Novos filhos De Abraão Seriam levantados Das pedras Até dessas pedras Deus vai levantar Filhos para Abraão E João Esclareceu Por que eles não Eram filhos de Abraão Porque eles andavam Em pecado E ele disse Sim Produzam frutos Dignos de arrependimento E não presumem Vós mesmos Que vocês são Filhos de Abraão Jesus veio acrescentar Explicando Que João não conseguiu Explicar Então não terminou E ele disse assim Se vocês fossem Filhos de Abraão Vocês me amariam Vocês faziam A obra do vosso Pai Abraão Vosso Pai Abraão Não era ladrão Não era gatuno Não era assassino Não era mentiroso Não era feiticeiro Mas vocês dizem Que são filhos de Abraão Vivendo uma vida Diferente do vosso Pai Ai Nós temos um Pai Temos um Pai Nosso Pai é Deus E ele disse Se vocês fossem Filhos de Deus Vocês amariam a Deus Vocês não amam a Deus Como vocês vão dizer Que são filhos de Deus Jesus acrescenta Eu vou vos mostrar Quem é o vosso Pai Nem Abraão Nem Deus Vosso Pai É o diabo Porque vocês Fazem as obras Do vosso Pai Eu também Faço as obras Do meu Pai O que eu vi Do meu Pai É o que eu faço E vocês também O que viram do vosso Pai É o que vocês fazem Ai Como assim Sim Vosso Pai Foi E ele será Sempre Homicida Assassino Mentiroso Pai Dos mentirosos E da mentira também Meu Jesus Meu Jesus Olha Você no Facebook Vão me desculpar Hoje está tudo Está tudo torto Oh meu Deus Minha cara Que o saldo Acabou Não fez Viu As lutas antigas Ainda continuam Desta vez Zambinanga Nalinkolo Kumbunayo E kubama Olha Se houver uma pausa Aqui no Youtube No Facebook Já sabe Que depois vamos recuperar Tá Ok Pelo menos Recuperamos Ai o que Nsingganzense Diz O inimigo Não quer que a gente Ouça isso Vocês vão ouvir Sim João disse José disse Vocês são filhos do diabo Vocês estão a praticar As obras do diabo E as obras do diabo São essas aqui Ele disse Que assim como Vosso Pai É assassino É homicida Vocês também são homicida Vosso Pai É mentiroso E Pai Dos mentirosos E dono da mentira Vocês também São mentirosos Vosso Pai Vem para matar Roubar Destruir Vocês também São seguidores Do vosso Pai Matam Roubam E destroem E venham E abram a boca Ela é templo Somos filhos de Abraão Não Vocês não são A história se repete hoje Hoje agora Eu dirijo Dirijo-me Aos cristãos No mundo inteiro Que dizem que são cristãos Vocês não amam Cristo Como vocês se chamam de cristãos Vocês não amam Cristo E Cristo é a sua palavra Está aqui Essa palavra é Cristo Essa é a mensagem da cruz Essa é a cruz de Cristo Você tem que guardar a palavra de Deus Para você se tornar cristão Filho de Deus Irmão de Jesus Senão o resto E conversa Para Distrair Os ouvintes Ai Deus vai abençoar O meu Deus vai te abençoar O meu Deus Mentira Diga ao povo Arrependam-se E não diga Meu Deus vai abençoar Diga ao povo Diga ao povo Convertam-se Ame a Deus E Deus vai abençoar Os que se converterem Os que lhe amarem Ouviu? Não é você Ouviu? O evangelho não é você É dizer ao povo Que Deus vai vos abençoar O evangelho É dizer ao povo Se convertam Para Deus vos abençoar O evangelho É dizer ao povo Arrependam-se E produzam Frutos dignos De arrependimento E Deus vai vos abençoar A benção São as coisas Que acompanham A salvação Pois Jesus disse Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça Conversão Novo nascimento Transformação Regeneração A benção São as outras coisas Que acompanham Os que buscaram E acharam o reino O restituto É mentira Saibam disso Saia do meio deles Povo meu Foge Dessa realidade Eles dizem A realidade Vai te levar no inferno Está aqui O fim Quer dos pregadores Da barriga Quer Dos ouvintes Da pregação Da barriga É a perdição Porque a mensagem Da barriga De maneira nenhuma Vai transformar você Você continuará a ser Um porco Um javalinho Continuarás a ser O que? Um porco Vai sair da mata Para viver no bairro Ou vai sair do bairro Para viver na mata Vai sair do mundo Para estar na igreja Mas o porco Não é mesmo O porco do bairro E o porco da mata São iguais A única diferença É que um vive na mata E o outro vive na cidade Mas todos Têm o mesmo instinto Características Caráter Tudo O olfato Tudo é igual A única diferença É os lugares Onde eles vão habitar Então O ímpio lá de fora É igual ao ímpio Dentro da igreja Entenderam? Dentro da igreja É o porco O lá de fora É o javalinho Ou vão fazer o inverso Tem que nascer Da água Tem que nascer De Deus Você ainda não nasceu de novo Você está fora Chore pela tua alma Perdido estás Se partires hoje Não pensa que Há Uma interferência Há uma luta Alguém vai estar aí A lutar Ai não A alma dele vai para o seu Outro Não vai para o inferno Não Não é uma guerra Não é luta Para a tua alma Morreu As duas portas Estão abertas O que você viveu hoje Vai determinar a porta Que você vai entrar No espírito Na eternidade Sai do meio deles Povo meu Bom Alguém está dizendo Ai esse fala barato Espera aí depois Espera Você vai ver Noite dia Continua chorar Até achar Deus Julieta Chore Como a Raquel Como Jesus mandou Chore por vós Mesma E pelos vossos filhos Raquel Como diz a Bíblia Em Ramas Ouvi uma voz Lamentação E chora E chora É Raquel Que está chorando Pelos seus filhos Hoje você não vai chorar Somente pelos seus filhos Pela tua alma E pela alma dos seus filhos Porque senão perdido Estás na terra E a terra É um lugar de passagem A terra É um lugar de passagem Para todos Não tereis Paz Aqui Levantai-vos Andai Por causa Da corrupção Da corrupção Que destrói Grandemente Diz o profeta Nação israelita Levantai-vos Andai Pois não tereis Descanso aqui Descanso Aqui Não tem descanso Uma porta desce para baixo E outra sobe Um caminho sobe E outro desce São os dois caminhos Que Jesus falou São as duas portas São Os dois caminhos O caminho da perdição E o caminho da vida A diferença É que um é Bem grande E o outro é bem apertado Cruz Verganha Vitupério Aflições Dor Oh De renunciar ao mundo A retaliação do mundo Oh O mundo Como vai declarar Um combate Assérrimo contra ti Oh Como o mundo Vai te perseguir Como o mundo Está a me perseguir O mundo Declarou guerra Contra a minha mensagem Sim E o baixo assinado Se multiplica Cada dia Se se engano Se se engano E penso que sou javalis de Angola Todas as nações Uns ainda não entraram em ação Estão preparados Para tentar atacar Essa verdade Mas todos vão cair Vão se prostrar Porque a verdade Ela sozinha se defende Como ele disse Ninguém dos povos Esteve comigo Eu sozinho Desci no vale E eu toquei na cabeça Do inimigo E no terceiro dia Eu ressurgi Aleluia E no terceiro dia Ele sozinho Desceu no vale Sozinho Ninguém dos povos Esteve com ele E ele tocou na cabeça Da serpente E ele manchou Suas roupas Com sangue de uvas O sangue de bosra O sangue de uvas E alguém perguntou Por que Estão vermelhas As tuas vestiduras Por que E ele disse Eu sozinho Ninguém dos povos Eu desci no vale E eu toquei Glória a Deus Na cabeça da serpente E eu manchei As minhas roupas E eu saí Glória a Jesus Exaltado soberanamente E é essa palavra Que eu estou a pregar Ninguém vai poder pará-la Porque ela já venceu Ela esteve nas trevas Ela esteve na escuridão Ela saiu da escuridão Ninguém Como disse O apóstolo Paulo Pedro, aliás Quem contará os anos Da sua vida Mas quem? Quem? Quem contará os anos Da sua vida? Oh, aleluia Jesus 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 Ele venceu a morte E o macho assinado Se multiplica Por quê? Porque eles estão a perder terreno Porque sim Aleluia Estão a perder os negócios Estão a perder os negócios Eu duvido Daqui a 10 anos Se as pessoas vão mais comprar coisas na igreja É um desafio Resista nisso Daqui a 10 anos Se o povo vai mais o quê? Comprar sabão na igreja Vai comprar azeite Vai comprar água Vai comprar raiz Vai comprar fuba Vai comprar azeite Vai comprar envelope Vai comprar bênção Daqui a 20 anos Ou 10 anos O ímpio sempre vai existir A religião vai existir Mas Controla Se o povo não vai despertar Se o povo não vai entender Se o povo não vai fugir Se o povo não vai buscar Afasta o Senhor Se o povo não vai levantar Mãos santas Aleluia Para adorar Em santidade Na beleza da sua santidade Aquele que está entronizado Entre os querubins Aquele que habita No meio do louvor do seu povo Aquele que venceu a morte Ao que está sentado No trono E ao cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelo século Do século Pelo século Do século Poderoso Alguém está a chorar Neste momento Minha alma Anseia por ti Minha alma Anseia por ti Minha alma Anseia por ti Como a corsa Suspira Pelas águas Como a corsa Suspira Pois tenho Sede de ti 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 Minha alma Anseia por ti Minha alma Anseia por ti Minha alma Anseia por ti O povo vai adorar a Deus O povo vai reconhecer Que Jesus Cristo é o Senhor E de todo o coração Hoje tem um povo Que diz Jesus é o Senhor Mas odeia Jesus Com as suas vidas Porque assim lhes foi ensinado São caçadores de bênção Caçadores de milagre Inimigos da cruz Cus Deus Aleluia É o ventre O fim para a perdição E a glória É para a confusão Desse povo Muita confusão Muita confusão Os caçadores dos milagres Estão a terminar frustrados Os caçadores das profecias Viu? Você que anda atrás das profecias Mas você vai para a igreja Estás ainda com a ansiedade De ouvir uma profecia Profetiza papá Profetiza papá Profetiza papá Localiza-me Não existe localização nenhuma Creia Em Jesus Cristo De todo o coração Vive o evangelho Já tens essa profecia Pois o testemunho de Jesus É o espírito de profecia Você não precisa de uma profecia Você precisa da palavra de Deus Você precisa da mensagem da cruz Você precisa crer Você precisa amar a palavra E marchar pela fé Pois está escrito O meu justo vive pela fé E não andar ansioso Com a ansiedade De ouvir uma palavra revelada Profética Quem é que está a te bruxar Como vai ser o amanhã da tua vida Não é isso que você precisa Como vos enganaram Quantas profecias que você recebeu Me falaram de um casal Que recebeu profecias Do falso profeta de Angola Eu vejo um bebê Um bebê muito bonito E o casal não faz filhos Se causa a esposa Eu vejo um bebê muito lindo Um bebê Coitado daquele casal Festejaram Gritaram Rebolaram no chão Se bateram no chão E a igreja Vibrou 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 Frustrados Agora estão a vir Para eu lhes impor as mãos E eu vou fazer essa oração Olha aí Aliás a pessoa que me mandou a mensagem Ele falou Manda vir aqui E vai saber Que tem um profeta na terra Eu não vou revelar Nem adivinhar Quem é que amarrou Não Só vou dizer Efeta Abra-te o ventre E o ventre vai se abrir Duas palavras Lembra-se aleluia Uma só palavra Meu servo ficará curado Uma Uma só palavra Não é profetiza papá Profetiza papá Profetiza papá Bem frustrados Ouviste Oh terra Oh terra Arrependa-te Oh terra Arrependa-te Jesus está de volta Jesus já voltou Jesus está voltando Jesus já voltou Jesus está a caminho Jesus Aleluia Já está de pé Jesus Aleluia Me enviou Para vos preparar Como uma noiva adornada Que vai se encontrar com o noivo Mas tem que ter O adorno espiritual Tem que ter O adorno do Espírito Santo Sim Porque senão Vocês não vão se encontrar com o Senhor Prepare-te a igreja Para te encontrar com o noivo Mas qual noiva Que vai se encontrar com o noivo Sim Uma igreja pura e santa Zelosa E de boas obras Aleluia E o pai vai confessar o nome da noiva Do seu filho Oh E o noivo vai apresentar Sua noiva Ao seu pai Na casa do meu pai Tem muitas moradas E em breve Glória a Jesus Cristo Vocês vão entrar Na terra Chamada gloriosa Oh Aleluia Mas é preciso se adornar Com o Espírito do Senhor É preciso receber O selo da promessa Não é Só cantar Eu tenho a marca da promessa E nunca tem as marcas Estão andando as marcas Eu tenho a marca da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca da promessa Sabe o que é a marca da promessa? É o Espírito do Senhor E se vocês têm o Espírito do Senhor Vocês amarão a Deus Porque aquele que é nascido de novo Não peca Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O selo queimem Oh que linda canção O meu Deus Nunca falhará Eu sei que E todos estão a rugir A murmurar Mas esse homem não para Só prega isso O evangelho é isso Vocês não deram conta Que a vossa murmuração não me calou Nem as ameaças A ameaça é o pior Eu respondo as ameaças As intimidações Eu respondo Vão dizer àquela raposa Que eu continuarei a expulsar o demônio A curar os enfermos Hoje, amanhã E no terceiro dia Serei consumado Pedras Eu vou dizer Ainda estou com vocês Por um pouco de tempo E vão ter que me suportar Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O selo cai em mim Oh aleluia O meu Deus Nunca falhará Eu sei que Chegará Minha vez Vocês estão à espera dos milagres Chegará a minha vez Dos milagres Da bênção Para ter dinheiro Para comer do bom e do melhor O que é o mais importante É a tua alma Ou o teu corpo Vocês desprezam as vossas almas E valorizam os vossos corpos O corpo vai virar pó Barro E a alma Salve a tua alma E a alma só se salva Com a mensagem da cruz Amada Tem que amar a cruz A cruz A cruz A cruz A cruz A cruz Contrário disso Perdição Por perdição Minha alegria Meu socorro vem Ele é a minha alegria Esther Carlota O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Alguém disse aí Julieta Fumo Eu valorizo a minha alma Continue A valorizar a tua alma Valorize a tua alma Sim É a salvação de você Você é essa alma Teu corpo É a tua roupa Entenderam? E você troca de roupa E um dia essa roupa vai ser trocada Para recebermos um corpo glorificado Na mesma imagem que o Espírito Santo Pois somos transformados de glória em glória Bendito seja o nome do Senhor Mas a nossa cidade está no céu De onde também esperamos o Salvador O Senhor Jesus Que vai transformar o nosso corpo abatido Para ser conforme o seu corpo glorioso Segundo o seu eficaz poder De sujeitar também todas as coisas sobre si mesmo Viu? Esse corpo vai ser transformado Para ser como é o corpo de Cristo Mas Só é possível passar nessa transformação Se você salvar a tua alma Salve a tua alma A alma é que se converte A alma é que se converte Não o corpo A alma é que odeia Deus Não o corpo Corpo? Jesus disse A carne para nada aproveita Somente o Espírito é que vivifica E vem Paulo acrescenta A letra mata A letra mata A carne não vale nada É importante sim Mas é mais importante que a tua alma Minha alegria Vem do Senhor Sim A nossa cidade Está no céu A nossa casa A nossa cidade Está no céu E por que Se apaixonar pela cidade terrena? Por que gastar Aleluia A tua alma Por causa da terra? Por que? Como disse o profeta Vocês gastam O vosso dinheiro O vosso tempo O vosso esforço Naquilo que não pode satisfazer As vossas almas Somente Somente A palavra de Deus Satisfaz você É isso que Jesus falou a Satan O homem não vive só do pão Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Palavra que sai da boca de Deus Para você viver Todo aquele que crer Nesta palavra E de todo o coração viverá Esse já viveu Mas aquele que não crer Já está morto Já está Está morto Como diz o brasileiro Tadinha 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 Sim Nossa cidade está no céu Onde esperamos O nosso salvador E assim pensamos Nas coisas do céu E não pensamos No ventre Nem nas coisas da terra Não pregamos o ventre Não adoramos o ventre Pregamos a cruz E amamos a cruz Porque Aleluia Aquele que nos salvou Está no céu E ele prometeu Que voltaria Para vir nos buscar E assim Trabalhamos para o céu E não para a terra Investimos no céu Guardamos o nosso tesouro No céu E não na terra É o investimento celestial Assim fizeram os antigos Que tiveram visão Olha aí Olha aí Homens Com visão A visão que vocês chamaram No coaching É a visão financeira Tem que ter visão Tem que ter visão Tem que ter visão De mudar o negócio Aí é Os que mudaram o negócio Que tiveram visão Deixaram de vender Uma belé Você queres trazer uma belé É uma pedra Que se vende Aqui na nossa terra São mulheres Bacongo Da minha terra Que vendem mais Uma belé É uma pedra branca Não sei onde eles fazem Isso é cimento E as mulheres gostam Somente as mulheres grávidas Então o pregador Vai te falar Tem que ter visão Mulher Você vende uma belé Aí aumenta o negócio Faz alguma coisa Faz um investimento Sai do uma belé Aí é Saiu do uma belé Começou a vender carros E vai contar testemunho Louvado seja o nome do senhor Eu vendi a uma belé Eu vendi a macaiabo Macaiabo E a fúmbua E a pão do Estava bom no sul Para rir muito Eu vendia Pondou Eu vendia Não sei o que Genguba Galete Eu vendia galete Eu vendia carvão Me ensinaram Tem que ter visão da águia Pulei do carvão Deixei de vender o bombom Agora eu só vendei Importador de carros Perdido estás Se você não nasceu de novo Tua visão Da mudança do negócio Da mudança do emprego Aí tem que ter visão Aquele emprego Você nunca vai crescer Aquele negócio Você nunca vai crescer Naquele lugar Você nunca vai crescer Ok Mudaste de cidade Saíste na província E viesse em Luanda Na verdade Físicamente As coisas mudaram Hoje mesmo A tua alma Vai ser pedida E o que você preparou Para quem Vai servir Você que o teu coração Te bateu Essa é a revelação Que vocês vão buscar É esse que eu falei agora Coração bateu Vocês querem a revelação Eu vejo um carro Não Hoje mesmo Hoje mesmo Você vai morrer E como ficará a tua alma Mas como assim Isso é divertir os humanos E se hoje mesmo Você chorar pela tua alma Ele vai dizer Vive mais 15 anos Não se pode brincar com a vida Não se brinque com a alma Ela é eterna Para você não ouvir Até ouvir não Porque você não vai ouvir Vais ouvir dos outros De ti mesmo Ai 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 Se hoje ouvires A voz do Senhor Não endureçam Os vossos corações Como no deserto É hoje Hoje o dia da salvação Salve a tua alma Salve a tua alma O discurso é duro O discurso é duro Varão de Deus Sim Duro discurso Que salva a tua alma Se você fugir Por causa do discurso duro Perdido estás E eles fugiram Por causa do discurso duro E ele disse Eu não vos disse Que ninguém poderia chegar Até mim Seu pai Que me enviou Não lhe trouxe esse Ainda crescendo Então eu vim falar Das coisas da terra Não está escandalizado Se eu vim falar Das coisas do céu Diz Jesus Sai do meio deles Povo meu Evangelho do ventre É do diabo O evangelho do ventre Mata É a letra É a carne Que nada aproveita Vai fazer casamento Com a tua carne E vai alegrar A tua carne Carne com carne Vai houver satisfação Da carne E a tua carne Vai se satisfazer Por causa da visão De sair de vender Uma belé Para ir vender carros De sair da empresa De segurança Para ser agora Administradora Eu tive visão Eu fugi Daquela cidade Eu fugi Daquela empresa Visão Ok E o que você Arrumou Acumulou Para quem Vai ficar Para ti não Ninguém leva dinheiro Há os milhões E o carro de marca E o palácio E a conta cheia E o dinheiro E as roupas E os taladames E as unhas compridas E os cabelos Brasileiros Reivindicaram Disseram As mulheres brasileiras Esse cabelo não é brasileiro não É da Índia Há os cabelos Dos mortos da Índia Não falam mais cabelo brasileiro As mulheres brasileiras Disseram Não Isso não vem do Brasil Vem da Índia Ouviu Por isso Andam com as dores de cabeça Por causa dos cabelos Que vocês andam metendo Na cabeça Foram consagrados Aos diabos Se contenta Com o que você tem Se contenta Com as tuas unhas Se contenta Com o teu cabelo Se contenta Com o teu corpo Se contenta Com as tuas pestanas Se contenta Com o teu nariz Ai tem Tem um dinheiro Meu nariz é achatado Eu tenho que ir no Brasil Na América Na Europa Para fazer uma operação Ai eu tenho que Mudar a pele A pele tem que ficar Do branco Eu não gosto De ser negro Os primeiros Os primeiros Que fizeram isso Para nada Lhes valeu Teu nariz é achatado Dá glória a Deus Pelo nariz é achatado Tua boca é torta Glorifica a Deus Não estou a falar Ficou torta pela doença Trata-se É assim natural? É assim? Hã? Teu cabelo é bem curto Dá glória a Deus Pelo cabelo curto Se você pode crer Vai crescer Não vai usando Cabelo dos mortos Até que Ficar cheio de vaidade E a dor de cabeça Vos segue também Então me dá trabalho Vem aqui ora Amanhã vai vir Com a dor de cabeça E eu Depois de Toda vez Estar sem a dor de cabeça Vou te falar Até quando você vai tirar isso? Até quando? Até quando? Deus abençoe a todos vocês Eu disse que ia acabar a carga Até não acabou Nenhuma hora e quatro minutos Valeu a pena Possivelmente já está no fim Aqui não consigo ver Mas pronto Então amanhã Eu convoco vocês Para virem Na live Do Zoom Como sempre tem sido Onde nós temos Conversado muito A nossa live Começa às 21 E eu entro Às 21h30 Aí entro os pastores A orar Depois às 21h30 E eu entro Duas horas Termina É incrível Muitos testemunhos Muitos milagres Amanhã às 21h30 Vem Você que não está Nos grupos do WhatsApp Para receber O link Aqui tem números Você tira seu número aí Que os pastores E os administradores Estão a mandar aí Você vai se inscrever E vai receber o link Você que vai ser batizado No sábado Não te esqueças Ou parte ou racha Recebi uma mensagem Da Europa Alguém está Vindo a Europa Para ser batizado E muita Muita barreira Na viagem E eu já mandei a palavra Abra-te Fungo Holandaco Abra-te a porta E a porta já se abriu E o impeachment Já caiu por terra E esse irmão Estará aqui amanhã Custa que custa Sabe Para se cumprir A palavra do Senhor Eles virão Do ocidente Do oriente Para ver se congregar Com o povo do Senhor Ainda não chegou a hora De se assentar na mesa Com Isaac E Abraão E Jacó Mas estão a vir em Angola Para serem batizados Sim Coisa nova na terra Aleluia Coisa nova Sábado Não falta O batismo Será dentro da igreja Enquanto a última pessoa Não for batizada Eu não vou sair dele Quando a essência És tu A essência Quantos estrangeiros Quantos estão lá fora E desejariam estar amanhã No sábado Aliás Conosco Se eu perguntar Você vai ver uma multidão Eu, eu, eu Mas Mantenha aí Não se preocupe Pois se você já tem Crido em Jesus Cristo De todo o vosso coração Vocês já estão salvos Oh Aleluia A salvação é pela fé Em Cristo Jesus Nosso Senhor Quando nós cremos de coração E amaremos ele E assim Ainda que não entremos na água Já alcançamos a salvação Pois a água É simbólica É o simbolismo da mortificação Do ex-mundano Que se converteu a Cristo E foi sepultado nas águas da morte Como Israel De as cadeias de faraó E depois que foram batizados Mas essa geração Mas essa geração São batizados Continuando no Egito Que isso Esquece isso aí Oh geração Oh geração Como é então batizar alguém no Egito Está dentro do Egito E ainda Está Pedir batismo Mas eu vejo o Felipe A dizer ao negro Etiupe O cultista Se você crer De todo o coração Eu vou te batizar E ele disse Eu creio De todo o meu coração Que Jesus Cristo É o filho de Deus E desceram nas águas E foi batizado Em nome do Senhor E o Espírito do Senhor Arrebatou Felipe E Felipe Já não foi visto Por Enunco E o Enunco Tomou o seu caminho E Jubiloso Alegria do Senhor É a nossa força Alegria do Senhor É a nossa força E aí sim Se alegrou o homem Que alegria Alegria Por receber notícias Das terras remotas Não Porque nasceu de novo É alegria No Espírito Glória Ao Rei Jesus Cristo Não é na carne Os demônios Se nos sujetam Em teu nome Não se alegrem Porque os demônios Se vos sujetam Em meu nome Mas alegrei-vos Porque Vossos nomes Estão escritos No livro da vida No livro da vida No livro da vida E muitos pensaram Que tem escrito O nome no livro da vida Mentira Aí fui batizado Meu nome está Nos livros da vida Se você está no Egito Você não está No livro da vida E muitos Até saíram do Egito Mas depois voltaram No Egito Esses aqui Voltaram a crucificar Cristo Profanaram o Espírito Santo Fizeram agravo Ao sangue De Jesus Cristo Sim Eles comeram Vomitaram E voltaram a comer Eles foram lavados E voltaram na lama Como porco Uma multidão Foi batizada em Moçambique Em Maputo Ouviu? Aí está em Em crescimento No mundo inteiro Essa igreja De momento Eu avisei Quando estava Na favela Quando estava No quintal Quando estava Embaixo de uma árvore Resistam a isso Essa igreja Das nações Essa igreja De todas as nações Não é das nações De todas as nações Que o seu impacto Será Até nos confins Da terra Pois este evangelho Do reino dos céus Será pregado Até nos confins Da terra Então Virá o fim Aleluia Glória Ao rei Jesus Cristo E o nosso senhor Nos tenha abençoado Com todas as bênçãos Espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Pois aquele Que é o dono Da igreja Ele tem andado No meio Dos sete castiçais Para velar a sua obra Para que nenhum dono Lhe seja feito Nenhum dano Nenhum Ele vela pela sua obra Ele vela pela sua palavra Para cumprir E ele também está Rodeando no meio Do castiçal de oro Oh Ele é o leão Ele está rugindo Aleluia Contra os reis da terra Contra os príncipes Contra os inimigos Da cruz E os inimigos Tentam se levantar E são desbarratados Opa E ele tem respondido Com poder e autoridade Ouviu Oh vós que perseguiste A igreja Olha Mais de 500 Pessoas Serão batizadas E agora Onde está Vossa confusão Se disseram Vamos desvaziar Vamos impedir E o que? Impedir O dono Aleluia Está de pé Está de pé Quando ele rugir A terra vai tremer Os fundamentos da terra Serão abalados Aleluia Quem pode Com ele Ele é o senhor E me dado Todo o poder Nos céus Na terra E debaixo da terra Jesus São por são Como assim Natália? 100% de quem? Confirma aí Natália F Essa é Natalina brasileira Ou Natália angolana? Tem uma Natalina E uma Natália Uma brasileira E uma angolana A Natalina A mulher que não concebia E uma só palavra Que saiu de Angola Para o Brasil Eu creio que a Natalina Já levou abraços Do Valdemiro Um abraço Já comprou o livro Do Silas Malafoia Para conceber Já foi participar Da reunião Do casamento blendado E a palavra Veio da África África Além dos rios Da Etiópia Os meus zelosos Adoradores Vão me apresentar O sacrifício Mas qual sacrifício? Vivo Santo E Agradável A Deus Deus está a se mover Entre nós Aleluia Com muito poder Os mortos Olha Nós estamos em condições De mandar recado A João Batista Vão Dizem a João Os mortos Estão a ressuscitar Os cegos Estão a ver Domingo agora Como diz o brasileiro Vocês viram Domingo Eu disse Desceu um som Da cura dos olhos A unção Quando desce É mesmo assim Quer dizer Todos que tinham Problemas da visão Foi incrível Visão frusca Turva Pessoas que não conseguiam Ler Sem óculos Pessoas que não conseguiam Ver A distância Todos Sua visão foi restaurada Na verdade A unção é plena É completa Após a bênção Do Senhor Naquele momento Se manifestou Aquilo Mas também As outras A unção é mesmo Que cura o paralítico Que cura não sei o que Vocês viram Glória a Deus Aquela mulher Aleluia Que 20 anos Com dor do joelho 20 anos 20 anos Com dor do joelho E eu não orei para ele Eu falei Você vai pular comigo E vai ficar curado Vamos fazer sinástica 1 2 3 E agora Procura Sumiu Sumiu Aleluia 20 anos E o filho dele Mandou-me mensagem E ele me disse Aliás Mandou aí no Zoom De segunda-feira Nunca vi a minha mãe Tão feliz Como estou ali Depois de 20 anos E também 20 anos Espera de uma promoção Quer dizer O nome daquela senhora Vamos lhe dar o nome De 20 anos 20 anos 20 anos Espera de uma promoção No governo Uma só palavra Ele nunca tinha ido Na igreja E o filho Ele levou E ainda assim Com muita reticência Ai eu tenho O meu javalim O meu papai O meu javalim O meu javalim O meu javalim Vamos só Vamos só não Mas calma Ele também Esse vosso Apóstolo Ai mas ele também Bom ele até fala Coisas boas Mas porém Ai esse cabelo E por que que ele também Toda hora Falar dos outros Os pecadores Aleluia Estão apavorados Pecador Defende pecador E os pecadores Que não querem Deus Essa mensagem Eles incomoda Uma mulher Foi convencida E entrou Na sala E ele falou 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 Fungo Alandacou E a porta Se abriu 20 anos depois Saiu a promoção Isto é só Para começar São sinais Que Deus Está mostrando Os pecadores Para que se convertam Mas isso Não leva Para o céu O homem Pode ganhar O mundo todo E ainda assim Se prejudicar A si mesmo Entenderam? Entenderam? E assim Aleluia Essa mulher Está muito feliz A mulher O nome dele É 20 anos Já nem mais 12 anos Tivemos uma joga Quando a onda Aquela jovem Há 12 anos 12 anos doente Chegava lá E pregava Aleluia Pessoal Deus é bom Deus é bom Lhe mostraram O vídeo Escandalizado Quando mais Se escandalizou Mais piorou A dor A enfermidade Quase que morreu Quando se rendeu Não precisou Nenhuma oração Só vendo o vídeo Ficou curada Tivemos uma 12 anos Agora temos 20 A irmã 20 anos Ainda por cima Dizem que Eu que estou A ir para o inferno Sou sangue E Holanda Irene Sim O pecador Religioso Javalim Diz assim Que eles são as ovelhas E chamam as ovelhas De porcos É Porque eles enganaram É só creer E Deus vai abençoar E nunca amaram Aleluia Você que está doente Antes de terminar A minha mensagem A minha live A reunião Coloca a mão Alguém me pediu Naquela hora Que está com coronavírus Coronavírus Aqui nós brincamos Com ele Destruímos coronavírus Como se destrói Um mosquito Sem precisar Fazer esforço Assim Coronavírus É a coisa mais fácil Como Jesus disse É mais fácil dizer Os teus pecados São perdoados Ou então dizer O paralítico Levanta-te e anda Sim É mais fácil Destruir o coronavírus Aqui Do que tirar Uma dor de cabeça E o mundo Está a lutar Até hoje Não encontraram Solução Foi a irmã Na Elide Luca Ela e o filho Têm covid Prepara aí Você e teu filho Ficam curados agora Todos que têm Coronavírus Em nome de Jesus Sai corona Até me dei trabalho Só tinha que aplaudir Para a corona sair Três palmas Me dei trabalho Para gritar Todos têm coronavírus Procura sintomas Quem estava sentindo Sintomas do coronavírus Procura aí Vocês vão ver a mensagem aí Se a corona Estava dando dor de cabeça Já sumiu Se tinha irritação na garganta Já sumiu Se tinha gripe Já sumiu Se não sentia cheiro Vai sentir cheiro Se não tinha paladar Não sentia paladar Vai sentir agora Se o corpo estava doendo Já está livre Estava pesado Estava fraco Qualquer sintoma Estou à espera Dos testemunhos Controle aí Facebook Youtube Onde está A tua força corona Procura sintoma Seja sincero Diga mesmo Sim Estou aqui eu Sumiu a dor Sumiu a sequela Sumiu Oh aleluia Sandra Borim Tua neta Está com dor Do ouvido Põe a mão No ouvido Dele E a dor Vai sumir A garganta Vai se abrir A febre também Será que tem Coronavírus Ou o que Receba cura Neta Da Sandra Sandrinha Borim A brasileira Oh aleluia Não Não é Sandrinha Roças Temos duas Sandrinhas Maria Joaquim Está proclamar Azeite 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 Todo vosso azeite Que tem preparado Está consagrado O azeite Que ressuscita Até mortos Michelle Cristina Passou a dor Ouviu Está aqui Facebook Você que está no Facebook Pode procurar essa mensagem A dor passou Mas quem César Está vomitado Desde amanhã Para o vômito No César Ontem Só com sopro A minha mãe A minha irmã Que estava com tosse Dormiu como bebê Brasileiro Dinei Foi no grupo Na reunião dos pastores Hoje De ontem E ele mandou mensagem Diz assim Olha minha irmã Está com muita tosse E eu Só soprei Possivelmente Nem estava em casa Onde estava o pastor Estava acompanhando a live Dormiu como bebê Muita gente foi curada Os pastores começaram a dizer Olha tem uma senhora Que está vivendo Não sei onde Assoprei E ligaram para lá Olha sumiu É incrível O que está acontecendo na terra Não Você não está aí Calma aí Mais ou menos Eu estou assistindo a live Aqui na minha casa E eu mando mensagem Para o pastor Que está fazendo a live Meu irmão Que vive No quilamba Eu não vivo no quilamba Que vive em Portugal Que vive no Inge Está Doente assim A sentir isso e aquilo E eu fiz assim E eu falei Liga para ele E ligava então Olha Passou agora mesmo Olha Estou livre A tosse terminou Isto É simplesmente maravilhoso No Youtube Daqui a pouco Vocês vão ter o que? Uma queda Mas não se preocupe Amanhã estaremos juntos O importante é que a live demorou Então deixa já ministrar a cura Para as pessoas não irem doendo Põe a mão no lugar de enfermidade Receba a cura em nome de Jesus Todos que estão doentes Dores, enfermidade, talas Miomas, quistos Nódulos Corona Sim Não importa as cegueiras O surdo começa a ouvir O mundo começa a falar A desenteria cessa A hemorragia cessa O coronavírus desaparece O HIV desaparece Novos rins Novos órgãos Você que tem problema no fígado Há uma senhora que foi curada do fígado Na África do Sul Aqui na live do Zoom Saiu de Angola para a África do Sul Para ir fazer tratamento Novo fígado Pulmão restaurado Coração restaurado Pâncreas restaurado Visão restaurada Olfato restaurado Receba Tuas tripas Teu estômago Seja restaurado Glória ao rei Jesus Você que não conseguia mover o braço Levanta esse braço Está livre Você que não conseguia andar Levanta-te e anda Estás livre Você que sentia dor do estômago Procura Palpa aí Dor das costas Desaparece Novos rins Você que faz Hemodiálise Meu Deus Transforma você Com novos rins Em nome de Jesus Cristo Aleluia Você que tem irritação na garganta Desaparece Irritação Gripe desaparece Dor desaparece Enfermidade Dor do estômago Tuberclose Pulmões restaurados Fígado restaurado No nome de Jesus Cristo Coração restaurado Hipertensão Diabetes Apressam Digo amém Qualquer que seja A doença Quero espiritual Como física Recebam a cura Em nome De Jesus de Nazaré Que me enviou Para vir pregar A palavra de Deus Digo amém Cecília Uda Estou curada Mas quem? Manda testemunho Antes de partir Cecília foi curada Mas quem? Onde está a dor? Aleluia Quem é que As miomas Saíram Foi no banheiro Uma revolução na barriga A hemorragia cessou Os nódulos no seio Desaparece Quem? Procura aí Procura os nódulos Procura a enfermidade Procura a dor A Kiane está curada De todas as doenças Kiane Zinga Mas quem? Patrícia Pereira Eu fiquei curada Já consigo olhar Para os lados Destravou As costas Ouviu? Adriano não conseguia Olhar assim Ficou destravada As costas Aleluia Mas quem? Isso é muito forte Sim Procura aí Onde está a Ferreira? Ferreira Procura a dor aí Ferreira Donde as costas? Ferreira Mario Maricoque Marica Maricoa 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 Isto é simplesmente Maravilhoso Raílda Freta Quem é esse que está em coma? Deixa eu acordar Esse coma Do que é da Raílda Freta Acorda! Liga para lá Para falar que acordou Aqui os mortos Ressuscitam Só com a palavra Acorda Ouviu Raílda? Liga para lá Dinei o brasileiro Está dizendo Vamos invadir a América Com esse evangelho E como? Para despregar Aquela mentira Do coaching americano Libertar aquele povo Que está preso Na maçonaria Freta Catarina 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 está Dormir bem Sem inflamação Nem dor No corpo Albertina Pereira Eu já não uso mais óculos A dor passou Isso tudo é só no Facebook Ainda não fui no YouTube Agora o YouTube Agora o YouTube Manda você no YouTube Passaram já testemunhos Não estava a olhar para vocês Aposto a me sentir bem Ronaldo Misericórdia de Sapalo A dor de cabeça Passou Maria Antônia Passou a dor Maria Joaquim As dores do corpo No corpo passou Felipe Costa Dor de cabeça E tonturas Aposto Seja livre Braulio Samba Passou as dores Emmanuel Tavares As febres do meu bebê Passaram Julião Cacabuita Dor todo Corpo passou Andréia Diz que o meu irmão Tem febres Pergunta a ele Se ainda tem febres Liga para eles Luciana Seja livre do câncer Luciana Maricó Não Luciana Maricó Não Medeiros Toca na Luciana Medeiros Você é Irmã do quem? Do Júlio Luciana São Tomás Família Medeiros Mas quem? Me que tem Com lutar dizer O mundo vai ficar De joelho Diante do homem E como vai? Ninguém pode esconder Uma cidade Edificada sobre o monte O impacto é muito grande Domingos Macula Diz Maravilha na terra Sim Manda testemunho Você que tinha Nódulos nos seios Procura os nódulos aí Quem é que Que tinha nódulos Eu tenho Diga eu tenho Vou tirar os nódulos agora Ou passaram Diga eu passo os nódulos Nódulos Aqueles Aqueles Vai perder O corpo dela Dele Albertina Pereira Hoje você vai dormir Como bebê Tá Quem? Miriam Inácio Tem nódulos Nos seios Eu vou mostrar O poder de Cristo Na terra Põe a mão nos seios Agora Miriam Talvez Passou também Uma mensagem De alguém que eu não vi Põe a mão nos seios Diminuiu o mal estar No meu coração Estômago Corpo todo Meu Meu apóstolo Tem tiroides na garganta Maria da paz Põe a mão na garganta Eu nem se fragata Tem no que é no sovaco Coloca onde tem Isso aí no sovaco A mão aliás Põe a mão nos nódulos Se é na barriga Se é na bexiga No útero Se é nos seios Agora Até os nomes que eu não citei Desaparecem os nódulos agora Em nome de Jesus Pois eu sou profeta de Deus Deus vai testificar isso Que ele me enviou Procura os nódulos agora aí Procura os caroços Procura os caroços O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande Os bichos já não estão a andar mais Nunca mais Jaquilina Procura os caroços Os nódulos O nosso Deus é grande Míriam Procura os caroços aí O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande É grande É grande É grande O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande O nosso Deus é grande É grande É grande É grande O nosso Deus é grande Fiquei curado a dor do coração Domingo João Sim O nosso Deus é grande 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 É grande É grande É grande O seu cocô, o cola, o cola, o seu cocô, o cola, 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 o cola. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Rei Jesus, aleluia. Ele é tremendo, eu disse para vocês procurarem os caroços. Sim, ele está a testificar o meu ministério na terra. Isto é o avivamento que foi esperado na terra. É a libertação dos cativos. É a luz que vai brilhar nas trevas. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Wilson Malutti está a sentir muita alegria a me envolver quando o apóstolo canta. Claro, eu tenho o Espírito Santo. Todo mundo está a sentir isso. Muita paz. Uma palavra para o meu esposo receber um bônus há dois anos. Mercedes Otávio. Mercedes já está de joelho a chorar porque eu li a mensagem dele. Já está, Mercedes. Abra-te, Fungula. A porta. Ondaco. Para que o marido receba o bônus. Aleluia. O nosso Deus é grande. Anish. Simbine. Estava com a irritação na vista. E passou. Eu não entendo nada disso. Alguém já retificou isso. Sucuyotu yokola. Okola. Sucuyotu yokola. Ok. Muito obrigado. Sucuyotu yokola. Okola. Sucuyotu yokola. Você está de onde? Está de no ombro? Oi, Benguet. Sucuyotu yokola. Okola. Sucuyotu yokola. Okola. 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 Sucuyotu yokola. Okola. Sucuyotu yokola. Okola. Sucuyotu yokola. Okola. 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 Estamos juntos, estamos juntos, sou do Brasil O Alassi, está no Brasil e sabe cantar o Alassi É angolana Suco e tu, ocula, ocula Suco e tu, suco e tu, ocula Catarina Laza, a romena natural do Ambo Suco e tu, ocula, ocula, suco Como é que é? A tua irmã na China está acompanhada É, tem irmã dele que foi abençoada na China A barreira foi removida, não há demônio da China, não há nada Há o poder que se move na palavra da boca do homem E o mundo vai dizer, aleluia, a palavra de Deus na tua boca é verdade Sim Ocula, ocula, suco e tu, ocula, ocula Não, estamos agora a cantar aquele louvoro aí do que? Do, da, da cura Que traz um son da cura, sim Dambinangá, nalikolo, suminayo, recubamá Dambinangá, nalikolo, zambinayo, recubamá Senhor, meu Deus, que estás no céu O seu nome seja louvado Dambinangá, nalikolo Oh, aleluia, glória ao rei Jesus Cristo Bendito seja o nome do Senhor Dambinangá A minha bexiga dói Quando começar a cantar a bexiga da Carla Aloni moçambicana Que vive em Portugal, vai acabar Vai passar a dor Você que está sentindo dor Vou cantar esse louvor e a dor vai passar Talvez entraste agora Ou então não saiu da primeira Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Senhor, meu Deus, que estás no céu O seu nome seja louvado Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Os meus inimigos estão me odiados Está a dizer o homem está a tirar as doenças do povo Nós colocamos e ele tira Nós colocamos para vir em as nossas igrejas Para vir em nos dar dinheiro E ele está a tirar Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Já imaginou a rede vai Ou então a carga vai acabar no YouTube Como o povo vai chorar Acho que não tem em Facebook, né? Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Ontem um irmão americano, segunda-feira E eu disse, meu Deus, quando você está cantando Dambinangá, nalikolo, você não pôde imaginar Americano, você não pôde imaginar Meu Deus, mesmo cantando mali Palavras não enquadradas por não conhecer a língua E também, a própria letra Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Até a minha cabeça, quando faz assim, tem um som Dambinangá, o meu cabelo Dambinangá Os meus inimigos estão chateados, sim Vão ter que comer o nariz deles Como diz na minha teta, chateado, come o teu nariz Dambinangá, nalikolo, kumbunayo, recubamá Quem é que tinha dores Ou então nódulos, caloros Sumiram As dores sumiram quando eu cantei Estão da Carla Loni Sumiu a dor apóstola, obrigada Está aí, Carla Loni Eu não disse, eu vou cantar A dor de vestiga na Carla Loni vai sumir Mas quem? Ronaldo, João, Afonso disse Cura a minha mãe do HIV, apóstolo Em nome de Jesus, tua mãe fique curada do HIV Não importa que país ele se encontra Ô Cida Onde está tua força? Vicente Vici disse Isto é verdade Xê, eu Vici Dambinangá É incrível Amanhã Eu estarei na igreja da estalagem Aviso toda a igreja da estalagem Foi uma surpresa, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, pode tudo mudar Amanhã Que Deus quiser, né? Dambinangá Ah, tu és o Senhor Oh, tu és o Senhor Tu és o Senhor Wilson Malute disse Eis uma benção em pessoa, pois Ah, tu és o Senhor Parece aquele moçambicano Tem moçambicano no nome dele, beleza em pessoa Você é moçambicano, você conhece o beleza em pessoa Gosto muito daquele rapaz Esqueça aqui Eu não sei se aquilo é pacto, porque Não é normal Como ele fala Com muita autoridade Pode não ser pacto Pode ser só um dom natural Beleza em pessoa Alguém vai dizer Oh, pois também conheces? Claro Eu olhei um dia Para ele, vixe Simildo tem Não é que é de Deus, não Tem a eloquência humana Quem conhece o beleza em pessoa? Sim, adoro o que José faz Desconheço É incrível Eu falei para ele Esse rapaz se receber o Espírito Santo Vai explodir a terra O Arnaldo Coça conhece o beleza em pessoa É o melhor youtuber de Moçambique É todos aí Diante deles estão de joelho Domingos de Andrade Conhece Hilda Confira Então alguém diz Você é uma benção em pessoa Me lembrei Da beleza em pessoa Ele fala Tipo que Até A rede social treme Ah, Jesus Glória ao rei Jesus Cristo Quando eu for para Moçambique Vou lhe mandar chamar Para lhe abraçar Quando eu lhe abraçava E cair Vai ser liberto E vai pregar o Evangelho O Felipe Vita em Angola Mas ele conhece Beleza em pessoa Zambi Zambi Nanga Nari Koro Kumbunayo Hekubama 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 Teresa Bernabé É mité Não, não é ser no mité É a tia Teresa do monte Já orei para a menina Já foi Eu disse Ele vai viajar agora Caiu no chão A menina disse Vai Eu sei que a tia Teresa Viu também A tua neta Cair no chão A viagem dele já está aberta Confirma aí Manda a Teresa Bernabé Já chegou em Portugal A menina Oh Aleluia A Barbosa Só chegou agora O diabo Tinha Tinha colocado Engarrafamento No caminho Ou usou O chefe Para aumentar O quem Aumentar O trabalho E disse Não vai sair Sem terminar O trabalho Oh Aleluia Glória Glória O rei Jesus Cristo Bendito seja O nome do Senhor Quem é que Quando eu cantei A dor sumiu Não estou a ver Ler as mensagens Eu sei que Muita gente E Lídia Diz Sonto Vem para Moçambique Logo Logo Não Não vai ser Agora Ainda tenho Três anos Fechado Dentro de casa Agora Deus pode Todas as coisas Te manda Fica três anos Antes de Vai para Moçambique Depois volta Continua fechado Ok Não tem problema Mas por enquanto Estamos Ao cumprir Um dever Vamos ficar Três anos Fechado dentro de casa Desta vez Não foi no monte Ficamos três anos No monte Agora três anos Em casa Com intervalo de dois anos Isso é muito forte Isso é muito espiritual Três anos no monte Dois anos depois Na cidade Três anos Escondido Na cidade Tudo É espiritual Maria 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 Dona Rosa Manda uma palavra Para o meu neto Está com HIV Neto Da dona Rosa Seja curado Em nome De Jesus Aleluia Manda ele Para ir fazer teste Ivone Ivone Sousa Borges Disse que Sua irmã Conceição Está com Enxaqueca Enxaqueca Sai da irmã Da Ivone Vocês não viram Alguém que estava No estado de coma Entubado Que nós acordamos No domingo O obreiro Foi lá com a foto Não sei se é sábado Ou domingo Já não me lembro Com a foto Com os tubos Todos Só fiz assim Pá No telefone Acordou Isto é Simplesmente Maravilhoso Júlia Barros Toca no teu estômago E a dor vai sumir Já era Júlia Foi sábado Solange Ok Solange Viu bem Foi sábado Não foi domingo Não Mas então Tua vida é como Mestre Perguntou Sim Essa é a cruz Alguém tem que morrer Para que a nação Não venha a perecer Alguém tem que sofrer Estão espantados Com três anos Três anos É nada Eu posso ficar Quarenta anos Fechado numa casa Não vou me arrepender Nem sequer Ficar frustrado Com a solidão Eu gosto Eu amo Ficar com Deus Na solidão Na solidão Paz Descanso A mim Seus braços Na ilha de Luca Está com convite 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 Ou convite Convite Seja curada Convite Na ilha de Luca Procura isso Então Se eu não vi Outra Já foi curada Agora Que eu mandei a palavra Sempre De suplicar Deus tremendo Aleluia Sim Três anos Fechado dentro de casa Por amor a vocês Ainda sairei Para ir pregar Se não tivesse igreja Nem fora Ia sair Sairei no sábado Só e domingo De segunda A sexta-feira Já vou começar É já Depois de manhã Só orar Orar Vamos assaltar Glória a Jesus Aleluia Os territórios Do inimigo Os baluartos De Satanás Eles vão ter Que confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Bento, Bento, Menino, Menino, Barbeiro Comentava esse nome também Bento, Bento, Menino, Menino, Barbeiro Não estou falando Bento, Bento daqui Tem alguém que está com o nome Bento, Bento, Menino, Menino, Barbeiro É do Ambo, né? Cantou O nosso cuio cola O nosso Deus é grande O nosso Deus é Tem que ter pessoas que te culo Que dessem as suas vidas Para trazer avivamento na terra Avivamento é revolução Revolução é guerra E é guerra feita por homens Desgostosos de si mesmo Que não amam as suas vidas Que estão dispostos a morrer Por causa da causa Por causa da causa Somente assim A chuva vai cair Elias precisou Três anos e meio Dentro de uma casa Sabiam disso? Dá para pensar que isso é novo Seis meses na mata Três meses dentro Você pensa que Elias Andava na cidade? Não, você não sabia, né? Deixe-me falar Elias Não saia fora Então um homem Que foi se esconder Vai sair fora Esconde-te Ele ficou Três anos Na casa da viúva Os moradores Do bairro Sabiam que tinha um homem aí Não sabiam Talvez aquele Que lhe viu entrar Perguntou A viúva Entrou um senhor aí Eu quero que a viúva Disse Não, é um visitante Que eu recebi aí E anda onde? Não, já foi embora Até parece que mentiu A viúva Nunca mais vimos Aquele visitante Elias ficou Três anos Dentro de casa Estamos admirados Com isso Eu ainda vou sair No sábado Domingo Elias não saiu Vou sair E vou entrar Acabei de sair Dos noventa dias Que eu só fiquei fechado Noventa dias Fechado dentro de casa Ontem mesmo Saí Pela primeira vez Depois de noventa dias Fui conduzir Bati O carro de um senhor Pum Mas eu já sabia A agitação era grande Satanás disse Toda ação tem uma reação Você nos atacou Nós também vamos atacar Você não tem problema Sabe Danos ligeiros Ligeirinhos Mas o embate Foi muito grande Pum Mas não partiu nada O dono do carro Está de certo A olhar para mim Nenhuma palavra falou Aleluia Glória Ao rei Jesus Cristo Bendito seja O nome do senhor O diabo disse Viu É a reação Não somente Dos noventa Dos três anos Que você quer ficar Quero Já está lá Eu sou um homem determinado Sou Deus É que me muda Quando eu falo Eu faço Se eu dizer Agora mesmo Eu vou dormir na mata Eu vou dormir Se eu dizer Eu vou andar a pé Daqui até o Ije E de jejum Como quando eu falei É Rufino Vem cá Vamos Vem cá Preparem Vamos no catete E vamos caminhar Ainda passamos Catete Quem é do catete aqui? Passamos catete Mas Paiamos um táxi Que nos levou lá Descemos Saímos do catete Até Luanda E em jejum Eles já estavam a jejuar Mais ou menos Estava quase Um ano Uma coisa assim Sem comer Quando chegamos Vem um menino Usado por Satanás Chegou Fez assim Diante de mim Ele falou Te respeitamos O Estado Maior Como pode um homem em jejum Andar 60 quilômetros 60 Não 50 quilômetros De catete Até estalagem Fomos mais lá Encontramos Foram 50 quilômetros A pé Epa A YouTube foi embora Vamos me desculpar Você que tem Facebook Pula para o Facebook Faça isso agora Pula para o Facebook YouTube se escondeu O solo se apagou no YouTube Mas Facebook ainda está em dia As últimas exortações Você que chegou agora no YouTube E não tem Facebook Receba cura Em nome de Jesus Cristo Diga amém YouTube Diga amém Pula Eu quero ver agora o Facebook Ai Vamos ver no Facebook Ninguém quer perder Ouvir essa voz Glória ao Rei Jesus Cristo É incrível Como me distraí Para não carregar o telefone Na live de quinta-feira Passada no Zoom Eu fui curada César o que está